Alta aí, playboy Pela cena, vai Vem assim Faz doce, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular Tô safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E se tu quer fuder Tentei me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te tombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é balhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre tá as minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Sei o que você precisa Com mais duas amigas, tem bebida Pra dar milano toda sensual Será que ela é do Jó? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular do safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Com mais duas amigas, tem bebida Com mais duas amigas, tem bebida Quero te ver pelada Desperta esse celular do safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Eu não sei quando eu vou te tombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é balhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre tá as minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Duas horas, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Jó? Tava na França Bebendo no a praia e no bar Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular do safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Alta aí, playboy Alta aí, playboy Vem assim, vai Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa Baixa pela casa As paredes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Caso as perdas correrão pra bem longe de mim E nós dois de amigo Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa Baixa pela casa As paredes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Caso as perdas surgiram pra bem longe de mim Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa Baixa pela casa As paredes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Caso as perdas correrão pra bem longe de mim E nós dois de amigo Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa Baixa pela casa As paredes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Caso as perdas surgiram pra bem longe de mim Vai! Alta aí, playboy! Novidade na área Vem assim, vai! Novidade na área Cara nova no pé da sul Ela, ela tem piscina, não sei De onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fome, cê trans Tudo isso a amiga contou Não perdoa, não for só trans E desafia, só trouxe Cê vai sentando na sua salapada Cê vai jogando essa bela raba Que cedo, só um bebê não sai de cima Respeito, se faixa, não me subestima Não vai sentando na sua salapada Cê vai jogando essa bela raba Que cedo, só um bebê não sai de cima Respeito, se faixa, não me subestima Novidade na área Cara nova no pé da sul Ela, ela tem piscina, não sei De onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fome, cê trans Tudo isso a amiga contou Não perdoa, não for só trans E desafia, só trouxe Vai sentando na sua salapada Cê vai jogando essa bela raba Que cedo, só um bebê não sai de cima Respeito, se faixa, não me subestima Não vai sentando na sua salapada Cê vai jogando essa bela raba Que cedo, só um bebê não sai de cima Respeito, se faixa, não me subestima Altaí, playboy Fiquei, fiquei Fiquei, fiquei Pensoelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, lado, por cima, vou baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o look, look, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tensoelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, lado, por cima, vou baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o look, look, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Balda e Playboy Balança aí vai É para clarolu No baile ela se arruma, joga, bunda, para, bunda, vem com a bunda e vai sentando sem parar Depois das cinco horas cai com a bunda, para, bunda, vem com a bunda, vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei, não tem frescura, ela falou Aí playboy, eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais Então senta gostoso e vai, telizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, telizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, telizando no colo do pai No baile ela se arruma, joga, bunda, para, bunda, vem com a bunda e vai sentando sem parar Depois das cinco horas cai com a bunda, para, bunda, vem com a bunda e vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei, não tem frescura, ela falou Aí playboy, eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais Então senta gostoso e vai, telizando no colo do pai Sweet dreams are made of the years Who am I to decide? I travel the world and the seven seas Everybody is looking for this Some of them want to use you Some of them want to give you Some of them want to use you Some of them want to give you Passei de nave e ela me viu Na rua da água, botando um fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do cangue Tipo Hollywood Esse frio Ex-se-se-se-se-ser Se Controla Vida vem par cima na xareca Toma, toma, toma Passei de nave e qual é o caminhão Se Controla Vida Vem par cima na xereca Toma, Toma, Toma Gamarote show Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando um fuzil Me mama no peito, um pouco distante Me satisfaz na onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida, vem pro cima e na xareca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e na xareca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e na xareca Toma, toma E aí, prepara a lancha Que hoje tem farra em alto mar Chega que hoje vem, vem, vem Altar de Playboy E aí, prepara do mar e na zero oito três É o local da fuga, chama, chama que hoje tem Farra em alto mar, a fumaça pro ar Hoje o Playboy vai te botar Cabelo, dá uma olhada, juju no rosto Desde o duca no pescoço, já sabe quem é Fala quem é, o Google Playboy, né? Usei sem estresse, outro patamar O surfar nas águas, é, mas se eu colocar Vem, pode jogar pra mim Que hoje o pai tá facinho O local de Malantyne, vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Vem, pode jogar pra mim Que hoje o pai tá facinho O local de Malantyne, vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade E aí, prepara do mar e na zero oito três É o local da fuga, chama, chama que hoje tem Farra em alto mar, a fumaça pro ar Hoje o Playboy vai te botar Cabelo, dá uma olhada, juju no rosto Desde o duca no pescoço, já sabe quem é Fala quem é, o Google Playboy, né? Hoje é sem estresse, outro patamar O surfar nas águas, é, mas se eu colocar Vem, pode jogar pra mim Que hoje o pai tá facinho O local de Malantyne, vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Vem, pode jogar pra mim Que hoje o pai tá facinho O local de Malantyne, vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Olha aí, Playboy Olha aí, Playboy Hoje é loucura em alto mar, viu? Olha aí, Playboy Loucona de bala na mão brisa Safada não para, você tem que ver Deu um gole na água colorida Já tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força no xerecão da Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar, vou tacar, vai! Loucona de bala na mão brisa Safada não para, você tem que ver Deu um gole na água colorida Tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vem mulher, vai! Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força no xerecão dessa... Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar, vou tacar, vai! Vai! Alta aí, playboy! Ei! Deixa eu te perturbar um pouquinho, deixa! Ah! Ei! Oi, vou te perturbar um pouquinho Vem, não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço Balança a cama e acorda o zizinho Acorda o zizinho Adoro ouvir sua voz, sentindo o prazer Pedindo pra eu ficar mais um pouquinho Fica mais um pouquinho Vem, vem A gente coladinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom A gente coladinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Xababá Oi, vou te perturbar um pouquinho Vem, não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço Balançar a cama e a cozizinho A cozizinho Adoro ouvir suas vozes, sentindo prazer Pedindo pra eu ficar mais um pouquinho Ficar mais um pouquinho E a gente coladinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom A gente coladinho vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Xamaba Já sabe quem é, né? Aldaí Playboy Caramba Aldaí Playboy Yeah Que pena que acabou, né? É o Eric, né? Ha! Mofo, rec Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Amor Então atende esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar, sei lá, se explicar Ou porque você não quer me responder Sei que pareço forte do tipo Hancock Perto de você eu enfraqueço Deixou uma cicatriz do lado esquerdo do peito Que não vai curar Só pra me lembrar É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em bolsa de outros olhares Não corre, corre da nossa cidade Eu pulei a etapa e me faltou maturidade Vou logo te dizer por causa de nós dois Eu não abri mão e nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz Com as vontades eu fiz E no momento os bons é que sempre tem fim Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou E meu coração chorou Amor, vê se atende esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar, sei lá, me explicar O porquê você não quer me responder Sei que pareço forte do tipo Hancock É que perto de você eu enfraqueço Deixou a cicatriz no lado esquerdo do peito Que não vai curar E só pra me lembrar É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em busca de outros olhares No corre, corre da nossa cidade Eu pulei etapas e me faltou maturidade Vou logo te dizer por causa de nós dois Eu não abri mão e nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz Com as vontades eu fiz O ruim dos momentos bons é que sempre tem fim Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Vou te pegar, vou te comer Pirei a safada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança E eu vou te satisface Vem, mole, nem sabe fazer a morena aqui Vem, mole, nem sabe fazer a morena aqui 15 minutos já passou você 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 Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer, pirei essa fada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança e eu vou te satisfazer Mole nem sabe fazer a morena que vem Mole nem sabe fazer a morena que 15 minutos Passou você, 15 minutos Passou você, 15 minutos Vem mole nem sabe fazer a morena que Vem mole nem sabe fazer a morena que 15 minutos Passou você, 15 minutos Passou você, 15 minutos Pior do PT, Zena no beat Altair Playboy, vai! Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Go gol 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 Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Aqui que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Go gol 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 Pra novinha que desculajou, olha só como o jogo virou A BM que arranja em casa, ela só quer um pião de gol E o Peijoso tá sempre perguntando, por que que a vida é assim? Mas o compacto chegou de novinha, e os bó de Ferrari sozinho Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que desculajou, olha só como o jogo virou A BM que arranja em casa, ela só quer um pião de gol E o Peijoso tá sempre perguntando, por que que a vida é assim? Mas o compacto chegou de novinha, e os bó de Ferrari sozinho Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Taca nessa novinha dentro do gol Fala no copo também tem maneiro Sussurra meu fogo, isso mexe com o preto Ai, ai, cintura de mola na onda do bela Ela vem rebalando e se acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da maca, Valgara te olhando De costa, cara de safada, puxando o cabelo Assim fica molhada, chamando teu fogo, sussurro não para Você tá por cima da maca, Valgara te olhando De costa, cara de safada, puxando o cabelo Assim fica molhada, chamando teu fogo, sussurro não para Me pede, não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Deixa nessa fila assim, fica molhada, chamando teu fogo, sussurro não para Fogo, sussurro não para Fogo, sussurro não para Pra balançar, vai Repertório do voo do playboy Ai Uma vara na cama, ela sempre quer bebo Bola no copo, tem bem, tem maneiro Sussurra meu fogo, isso mexe com o preto Ai, ai Cintura de bola na onda do baile Ela vem rebalando, se acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da maca, Valgara te olhando De costa, cara de safada, puxando o cabelo Assim fica molhada, chamando teu fogo, sussurro não para Você tá por cima da maca, Valgara te olhando De costa, cara de safada, puxando o cabelo Assim fica molhada, chamando teu fogo, sussurro não para Que isso, baby? Não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Chega pra pela, sem fica molhada, chamando teu fogo, sussurro não para Fogo, sussurro não para Fogo, sussurro não para Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguir na marginal, passa o shopping da tua pé, já tá em casa Então é pra ir tomar café, tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica assanhada, fica toda solta, não faz gracinha pra tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem porque parar Se é o que cê quer fazer, então faça, seguir todas as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka, mas teve intenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria, por causa da hipocrisia eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco, pra te agarrar faltava bem pouco Um chá docinho com água de coco, com a poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é Aê! Sabe quem é, né? Alta aí, playboy! Jovem! Jovem, vai! Tá com ver se o dia que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Deu uma seita é dar, mas foda é foda não te querer Ela é mil graus, não paga o pau e faz você se perder Tá com ver se o dia que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Me instigar naquele dia, tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira E tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira Aê! Vai balançada, aê! Chama! Balança a cabeça pra lá e pra cá Uh! Movimenta, vai! Uh! Tá com ver se o dia que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Teu macete dá, mas foda é foda não te querer Ela é mil graus, não paga o pau e faz você se perder Tá com ver se o dia que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Me instigar naquele dia, tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira Tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira E tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira Vai! É alta e playboy! Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua vaquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua vaquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Tá ok, é gostoso então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Stuck in a red light When I look on over I see you, maybe it was just right Maybe overthinking, I just Can't tell, a moment that I saw your eyes I knew that I fell in love With you, baby I could touch the sky Forever, always, when it's just Us two, no reason To turn the lights out on me Out of breath When you walk in slowly This season Made rainy days of heartache Holding on to make The change, but still it always Feels the same Let's live it up Yeah, let's live it up Let's live it up And so it seems that Let's live it up Yeah, let's live it up And so it seems that Stuck in a red light When I look on over I see you, maybe it was just right Baby, overthinking and I just can't tell A moment that I saw your eyes I knew that I fell in love with you Baby, I can touch the sky forever, always When it's just us two No reason to turn the lights out on me Out of breath When you walk in so lowly This season Made rainy days and heartache Holding on tonight to change But still it always feels the same Let's live it on my mind Let's live it on my mind Let's live it on my mind So it seems like Let's live it on my mind 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 Let's save it up, yeah Let's save it up, love Let's save it up, and so it stays the best Let's save it up, yeah Let's save it up, and so it stays the best Altair Playboy Esse vai O Vina simpática, reuniou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca Juju na face, uma lacoste importada, bem preparada Foi no beco do meio que começou a tocar O proibidão e ela começou a jogar Eu fiz uma proposta que não dá pra recusar Outro house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer cê, favor Puxa no timão, te deixa louco Outro house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer cê, favor Puxa no timão, te deixa louca Outro house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer cê, favor Puxa no timão, te deixa louco Outro house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor, puxa do livro e deixa louca Rubina simpática, meu de onde canto quando eu brotei na área Hoje no bailão da serra, aquela se destaca Juju na face, uma lacoste importada Bem preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Eu fiz uma proposta que não dá pra recusar Outro house na língua, mu Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer sem favor, puxa do livro e deixa louca Outro house na língua, mu Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer sem favor, puxa do livro e deixa louca Outro house na língua, mu Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer sem favor, puxa do livro e deixa louca Outro house na língua, mu Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer sem favor, puxa do livro e deixa louca Outro house na língua, mu Outro house na língua, mu Outro house na língua, mu Se inscreva no canal 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 E aí E aí